É normal ter falta de apetite para quem tem gastrite? Sim. Assim, para quem tem gastrite é normal, para uma pessoa saudável não, né? Por quê? Quando o nosso estômago é debilitado, o corpo ativa alguns mecanismos de defesa para que ele possa restaurar o nosso organismo, né? Então, às vezes causa diarreia, às vezes o nosso corpo causa febre, vômito, e uma das coisas que ele causa é falta de apetite. Por que acontece a falta de apetite? Porque o seu estômago quer um descanso, então ele faz com que você não tenha vontade de comer para que ele possa descansar e se auto-restaurar. É como se o corpo estivesse te induzindo a fazer um jejum, te forçando a fazer um jejum para que ele possa se auto-restaurar, porque ele não aguenta mais receber alimentos que vão continuar inflamando a mucosa do estômago. Aí você tem que colaborar com o seu corpo. Se o seu corpo está dizendo que não quer receber alimento, porque ele está sofrendo, está debilitado, ele quer se auto-curar, se auto-restaurar, que é a homeostasia, processo de auto-cura, então você precisa colocar alimentos, apenas alimentos que sejam medicinais, alimentos de fácil digestão e alimentos que vão restaurar a mucosa gárstica. E aí, vamos dizer, Carlos, eu não consigo comer nada, eu estou com apetite para nada. Então o que você pode fazer? Uma estratégia. Você pode trabalhar com sucos detox, por exemplo, maçã com couve, limão e algumas sementes, sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de gergelim, linhaça, de chia, uma ou duas sementes ou três sementes. Faz um suco desse, coa no voal e você pode tomar umas duas a três vezes ao dia, né? Por exemplo, antes do almoço, uma hora antes do almoço, uma hora antes do jantar. No desejo e jantar, você pode fazer um shake, né? Um shake com tudo que você precisa, ali, banana, com pasta de amendoim, leite de coco, algum tipo de semente, como semente de girassol. Aí você bate ali esse shake e toma de uma vez e também no jantar. É uma forma de você se nutrir e comer pouco. Aí você fala assim, mas Carlos, eu queria comer muito, mas é melhor você comer uma comida leve e nutritiva do que, por exemplo, tem pessoas que quando estão com falta de apetite, elas comem só um pão. Ah, estou com vontade de comer, eu comi só um pão com café, um biscoito com chocolate, desplatado, né? Vou comer aqui, sabe, um pouquinho de arroz com um chiapinho de frango. E essa pessoa, além de não comer, né? Ela vai ter uma deficiência de nutrientes, porque, por exemplo, o arroz quase não tem nutriente, né? O frango é inflamatório, enfim. Enfim.